É isso aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Muita gente ficou com dúvida nos últimos vídeos que eu coloquei ensinando a instalar duas lâmpadas, uma, por quê? Onde eu moro aqui na região é 220 volts, só que é 220, fase, fase. Entendeu? E muita gente que tá em dúvida é porque mora na região que é 110, o termo técnico usado é 127 volts, né? Então eu vou estar fazendo esse vídeo explicativo aqui para sanar todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o circuito desenergizado, certo? Disjuntor desenergizado. Aqui é o seguinte, esse cabo branco aqui, como eu não tenho fio azul, imagine que isso aqui é o neutro e ele tá no barramento de neutro, tá? Uma simulação, porque eu não tenho fio azul aqui. Aí, vocês acreditem que isso aqui é azul, perfeito? Que essa aqui que eu tô ensinando é uma instalação 110 volts, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai precisar de puxar o cabo do disjuntor. Para fazer uma instalação 110, o que que é o correto? Muita gente inverte, manda um fase direto para a lâmpada e manda o azul, tá? Que é o neutro, direto para o interruptor. E do interruptor sobe para a lâmpada. Isso tá errado. Temos que mandar o neutro direto para a lâmpada, tá? Porque a hora que tiver o interruptor desligado, na hora que cortar a fase aqui no interruptor, o neutro que tá direto na lâmpada não tem energia, tá bom? Então o correto é mandar o neutro direto para a lâmpada, e o fase para o interruptor, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos fazer o seguinte, a gente já vai mandar o neutro, tá? E outra coisa, eu tô simulando, porque minha região aqui é 220, como eu já disse. Por isso que tá saindo do disjuntor o neutro, tá? Porque aqui é 220, eu tô simulando o azul, a instalação 110. Agora na sua instalação 110, o neutro, o azul, não vai tá no disjuntor, ele vai tá no barramento de neutro, tá bom? Então você vai lá no barramento de neutro e vai puxar direto para a lâmpada, não vai passar pelo disjuntor. Aqui eu tô fazendo a emenda grosseira aqui, muito rápido, para não esticar muito o vídeo e não ficar um vídeo cansativo e longo, perfeito? Mas eu já ensinei a fazer uma emenda bem feita aí, tá bom? Então se for fazer uma instalação aí, você tem que fazer uma emenda bem feita, porque você vai usar no dia a dia. Aqui é só uma simulação, então dá para acelerar o processo, perfeito? Bom, o azul, tá? Que é o neutro, entre aspas. O neutro tá direto na a lâmpada, agora a gente vai pegar o fase e mandar para o interruptor, certo? A gente vai pegar o fase e mandar para o interruptor. Manda o fase para o interruptor. Manda o fase para o interruptor. Pronto, mandou o fase para o interruptor, o que a gente vai fazer? Agora vai sair com um retorno. Tá? Retorno a gente sempre usa branco. Geralmente é branco, amarelo. Só não pode ser verde, tá? Porque verde é aterramento. Então seguindo a norma NBR 5410, padrões de cores. Não se usa verde para iluminação, a não ser que esteja aterrado, né? Seja uma instalação industrial. Então tá aqui. Fase, vindo para o interruptor simples. O interruptor, o primeiro boarding, né? Fica o fase. E sai com o segundo, que ele vai abrir o contato e fechar. E aí se manda direto para a lâmpada. E aí se vai mandar direto para a lâmpada. Lembrando aí pessoal, essa é uma instalação 110. Perfeito? Depois eu vou fazer uma instalação 220. Já que o pessoal ficou com dúvida, né? Que é normal. Então eu vou fazer um vídeo detalhado aí, separadamente. Então vejamos. Está instalado. Perfeito? Disjuntor de proteção. Saiu o neutro lá do barramento, né? Do barramento de neutro, lá do seu quadro. Você que é da instalação 110, né? Do... O neutro vai direto para a lâmpada. Deixa eu tentar deixar o mais claro possível. Ó. Direto para a lâmpada. Esse aqui. Perfeito. E o outro é o fase. O fase sai do disjuntor. Vem para o interruptor. Do interruptor sai o retorno. E vai direto para a lâmpada. Perfeito? Não tem segredo algum. Então, vamos lá. É... Vamos energizar o circuito, ó. O disjuntor. Energizou. E agora... Acendeu. Perfeito? Então, é isso aí, pessoal. Vai ser uma instalação 110V. Perfeito? Só que assim... Hoje... Tanto faz se a instalação é 110V ou 220V para lâmpada de LED, tá? Porque as lâmpadas de LED hoje são todas bivolt. Então, se você fizer uma instalação do modelo 220V ou se você fizer uma instalação do modelo 110V, é indiferente, tá? Porque a lâmpada é bivolt. Ela aceita tanto 127V como 227V, tá bom? Mas, tá aí mais um vídeo explicativo. Espero ter eliminado todas as dúvidas. Reforçando mais uma vez, ó. Segurança em primeiro lugar. Toda vez que for mexer com energia elétrica, desenergiza o circuito, tá? Desliga o disjuntor. Porque, ó. Não tem corrente nenhuma, tá? Agora aqui, ó. Então, toda vez que for trabalhar com energia, desligar o disjuntor. E trabalhar com segurança. Perfeito? Então, esse é mais um vídeo. Se você gostou, dá um like. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva. Porque eu vou trazer muito conteúdo. Já tem bastante coisa no canal. Mas eu pretendo ampliar esse conhecimento aí, tá? E ensinar muita coisa pra vocês. Mais pra frente aí, eu vou fazer vários comandos, tá? Dar uma aula de comandos elétrico. Vou ensinar a instalar o DR. Vou explicar sobre aterramento. Entendeu? Então, e outra, pessoal. Se você tiver dúvida em outros assuntos aí, relacionado à elétrica também. Tiver dúvida de como faz qualquer tipo de instalação aí. Pode colocar como sugestão aí que eu faço, tá bom? Logo mais eu vou ensinar instalação de sensor de presença, foto célula. Beleza? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.